A roda de pão, ae, eu quero ver sempre Aê, 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 chama aqui a bola, chama, 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 aê Aê, 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 chama aqui a bola, chama, 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 aê Aê, 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 chama aqui a bola, chama, chama, aê Aê, 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 chama aqui a bola, chama, chama, aê Aê, 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 chama aqui a bola, chama, chama, aê Aê, 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 chama aqui a bola, chama, chama, aê Aê, 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 chama aqui a bola, chama, 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 aê A chama-se agora, nunca mais se acabará Abastece o mundo inteiro, com sua cultura me levará Aê, 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 chama-se agora, chama-se agora Aê, 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 chama-se agora, chama-se agora Aê, 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 chama-se agora, chama-se agora Aê, 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 chama-se agora, chama-se agora Ela é mais grande que um cantador É na manhã do maringueiro Eu vou mostrar o meu valor Você vai ver o que a capoeira me ficou É na manhã do maringueiro Eu vou mostrar o meu valor Você vai ver o que a capoeira me ficou É na manhã do maringueiro 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 Eu vou mostrar o meu valor Você vai ver o que a capoeira me ficou É na manhã do maringueiro 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 Eu vou mostrar o meu valor Você vai ver o que a capoeira me ficou É na manhã do maringueiro 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 Você gosta de ver Aê, aê, aê Vota, venda, eu quero ver Vota, venda, eu quero ver Você gosta de ver Aê, 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 aê É, é, é... É, é, é... É, é... Ô 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 Música E aí O canto amado da chuveira, a chuveira, o chuveiro, o chuveiro, o chuveiro. O canto amado da purificação, uma história do campo arrojar, A luta do vento da salivar, nasceu o risco, e só o canto amado da chuveira. O canto amado da chuveira, a chuveira, a chuveira, a chuveira, a chuveira, o chuveira, o chuveira, o chuveira, o chuveira. O canto amado da chuveira, a chuveira, a chuveira, a chuveira, o 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 chuve Amém. Peça pra fora! Peça pra fora! Caú, vaucha.... Amém. 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 Amém.